Olá, para você que acompanha o quadro Repórter Cidadão nas redes sociais da Educadora. Eu estou na rua Salvador Carlos, aqui no Jardim José Cortez, e a situação por aqui é uma rua totalmente esburacada, que há crateras há pelo menos um ano, e a população reclama muito. Nós vamos mostrar aqui a situação de algumas ruas na região alto dos Laranjais e José Cortez, porque a situação por aqui é bastante preocupante, por conta principalmente dos buracos e irregularidades no asfalto. Por aqui há crateras em diversas ruas, esta é a Salvador Carlos, e segundo o relato de moradores, a situação já se posterga há mais de um ano. Inclusive, esse problema de crateras em toda essa região já foi alvo de diversos requerimentos na Câmara Municipal. E na rua Salvador Carlos, as crateras pegam quase toda a extensão da via, levando bastante perigo por quem passa por aqui. Bom, agora nós vamos a um último trecho, aqui também nessa região, que é a rua Polônia. Por aqui há uma armadilha. Na lateral direita da via, para quem sobe, há uma valeta de asfalto totalmente quebrada e profunda, como vocês podem observar aqui. Portanto, aqueles que trafegam de carro ou moto, principalmente à noite, podem cair nesse buraco e sofrer acidentes graves. Isso porque nem mesmo sinalização, como faixas amarelas, há nesse trecho. Então, esta é a situação do bairro Alto dos Laranjés e também José Cortês, repleto de buracos e a população há mais de um ano aguardando por um desfecho. Ana Paula Rosa, para a Rádio Educadora. Obrigada.